Muito bem, estamos de volta ao debate entre os candidatos ao governo do Estado. Agora os candidatos se enfrentam mais uma vez. Vamos às regras deste bloco. Neste segundo bloco, candidato pergunta para candidato em ordem já definida por sorteio. A pergunta terá 30 segundos no máximo. Resposta de 2 minutos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. Neste caso, o candidato pergunta a quem não dirigiu a pergunta no bloco anterior. Pelo sorteio, quem começa esta série de perguntas é a candidata Brice Bragato. E como a senhora direcionou a sua pergunta para o candidato Luiz Paulo no bloco anterior, pelas regras agora a pergunta vai para Renato Casagrande. São 30 segundos para fazer a pergunta. Por favor, candidato. O governo que apoia a sua candidatura, do qual o senhor é o candidato oficial, criou muitas benesses para atrair para o Espírito Santo, muitas empresas poderosas, recursos públicos são repassados todos os dias através do Investo Espírito Santo do Fundap para empresários ricos em detrimento da nossa população. Facilitações de licenciamentos ambientais, enfim. O Espírito Santo é um paraíso para os grandes projetos, para as grandes indústrias e para os empresários ricos. O senhor assina embaixo desse modelo? Dois minutos para a resposta. Ex-deputada Brice Bragato, o governador Paulo Artung, o governo Paulo Artung, conseguiu e conquistou nesses últimos anos uma vitória importante, que foi fazer com que esse Estado tivesse a oportunidade de se desenvolver. E esse desenvolvimento, essa riqueza sendo transferida no estabelecimento de uma rede de proteção social para as famílias capixabas. Então isso é preciso reconhecer, mesmo que V. Exª tenha uma posição de oposição ao governador, é fundamental que nós falemos isso aqui, porque a sociedade capixaba reconhece isso. E é fundamental que o Estado do Espírito Santo tenha capacidade de competir com outros Estados. Num mundo como o nosso, onde há uma competição entre os Estados, para a atração de empresas, para desenvolvimento de projetos na área econômica, para geração de emprego, é importante que nós tenhamos mecanismos. Se nós tivéssemos, tiramos a oportunidade de votarmos uma reforma tributária, que não tivemos essa condição no Congresso Nacional nos últimos anos, nós teríamos a chance de acabar com os incentivos fiscais. Se houvesse o fim dos incentivos fiscais para todos os Estados, naturalmente o Espírito Santo não teria esses incentivos fiscais. Agora, como há um incentivo fiscal para um Estado, como Santa Catarina, que tem atraído muitas empresas, não é possível que o Espírito Santo não tenha também seu mecanismo de atração de investimentos. Nesses últimos, até 2014, estão previstos quase mil médios e grandes empreendimentos que vão gerar 150 mil empregos no Estado do Espírito Santo. Mais de 200 mil carteiras assinadas foram... Tivemos mais de 200 mil carteiras assinadas nos últimos anos. Então, isso também gera honra, gera emprego para quem está trabalhando. Por isso que o governo tem que ter seus mecanismos de desenvolvimento, de atração de empreendimentos, porque nós também precisamos gerar emprego, gerar honra nesse Estado. Muito obrigado. Um minuto para a réplica, por favor. O senhor quis dizer que o senhor assina embaixo de um projeto em que o desenvolvimento econômico se dá à custa do repasse de receita pública dos nossos impostos para grandes empresas como Aracruz, Samarco, como Vale do Rio Doce. Aqui está uma das grandes diferenças que você que está nos acompanhando precisa perceber. O nosso projeto inverte isso. Pega esse recurso que está sendo drenado para os ricos e investe para resolver os problemas crônicos que nós vemos todos os dias nas páginas dos jornais. Os corredores dos hospitais, o transcol superlotado, os jovens e adolescentes morrendo por causa do tráfico de drogas e faltando uma política de segurança. Enfim, investir no desenvolvimento social, subordinar o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social, só o pessoal tem autoridade para fazer. Sabe por quê? Porque nós não recebemos financiamento das empresas econômicas, os grupos econômicos que eles recebem. Muito obrigado, candidata. Um minuto para a réplica do candidato Renato Casal. De fato, é uma diferença nítida entre a minha candidatura e a candidatura da Brice Dragato. Eu não tenho como, num país como nós vivemos, com as regras estabelecidas pela política nacional, de abrir mão, como governador, da atração de investimentos. São esses investimentos que geram emprego. São esses investimentos que geram arrecadação. Que possibilitou que o Estado tivesse um bilhão de reais de investimento. Que possibilita que o Estado possa estar construindo um novo Doris Silva, ampliando o Hospital São Lucas, colocando o Hospital Central para funcionar, investindo em uma rede de proteção social, através dos CRAS nos municípios, unidades de saúde. Então, é essa arrecadação que permite, que vem das empresas, das atividades econômicas, das grandes, médias e pequenas empresas, que permite que nós possamos ter esses investimentos. Isso é fundamental e é importante e é nesse caminho que nós vamos perseguir. Muito obrigado. Agora, seguindo as regras do debate, o candidato Renato Casagrande pergunta para o candidato Luiz Paulo. 30 segundos para a pergunta. Deputado Luiz Paulo, o combate à criminalidade é um dos desafios do mundo, do Brasil, especialmente o nosso aqui. Os nossos indicadores ainda são muito elevados. Dentro do combate à criminalidade tem um ponto que se destaca, que é o tráfico de drogas, o consumo de drogas. 70% dos homicídios são decorrentes do tráfico e do consumo de drogas, especialmente do CRAC. Qual é a política do senhor nessa área de drogas, especialmente? Dois minutos. Obrigado pela pergunta, senador. O Espírito Santo, sendo o quinto estado mais rico do Brasil, é o segundo pior em segurança pública. Nós só perdemos de alagoas e isso se reflete em vários campos. A taxa de impunidade é alta, os inquéritos não chegam à conclusão. Existe superlotação nos presídios porque metade dos sobredos não foram julgados. E o problema da epidemia de CRAC, ela veio agravar um problema que já era grande. Hoje, nós já tínhamos um problema de segurança pública antes da epidemia de CRAC. Eu acho que o governo federal precisa fazer a sua parte, como o presidente, o que o nosso candidato Serra tem prometido, fiscalizando melhor a fronteira, porque essas drogas são produzidas em outros países, colocando a polícia federal, criando o Ministério da Segurança Pública e fazendo a sua parte. Aqui no Espírito Santo, chegando ao governo, senador, vou tratar o problema da epidemia de CRAC, primeiro, uma visão em relação ao dependente, uma visão de saúde pública, porque o SUS hoje não dá tratamento ao dependente químico e é preciso que dê. Em segundo lugar, descentralizando nas regiões do estado esse tratamento. E com relação à repressão, é necessário dobrar o corte de gente da polícia e fazer com que o judiciário julgue mais rapidamente os delitos de menor impacto, criando centrais de penas alternativas, de maneira que nós possamos esvaziar os presídios daqueles delitos, daquelas pessoas que podem cumprir outro tipo de pena. O problema do CRAC e o problema da segurança pública são hoje o maior problema do Espírito Santo, que nos impede de nos considerarmos um estado entre os melhores, entre os estados mais desenvolvidos do Brasil. Um minuto para a réplica. De fato, esse assunto é um assunto muito importante. E é um problema novo. No Hospital da Polícia Militar, em 1998, 6% das pessoas que procuravam o serviço de tratamento de pessoas dependentes consumiam CRAC. Hoje, 22% consomem CRAC. Então, é um desespero que as famílias hoje estão vivendo, uma ameaça. Para quem tem um membro da família com dependência, é um problema. Para quem não tem, é uma ameaça, é uma espada no pescoço dos pais, porque querem, sempre acham que pode ter esse problema na sua residência. Então, o governo do estado tem que estar ao lado das famílias. E eu estarei ao lado das famílias, junto com as instituições, para que nós possamos montar uma grande rede de proteção às famílias. E, ao mesmo tempo, darmos oportunidade de onde as pessoas baterem a porta na hora do desespero. Através dos centros de tratamento de toxicônomos e através das instituições ligadas às igrejas cristãs desse estado e outras instituições que têm trabalho de recuperação de pessoas dependentes. Ok, muito obrigado. Um minuto para a réplica. Como prefeito de Vitória, eu tive a oportunidade de administrar, pioneiramente, aqui no estado, um centro de prevenção de tratamento de dependentes químicos. O atual governo federal não trata da dependência química dentro do âmbito do SUS. É preciso uma nova postura, o futuro governo federal, tratando desse problema dentro do SUS para financiar. Eu concordo com o senador em relação à descentralização, à criação dessas entidades regionalizadas, ao suporte às famílias dos dependentes. E, 30 segundos aí, né? Agora, até a dimensão da segurança pública, porque também está na base do crime organizado, o problema da droga. E, como governador, eu vou coordenar pessoalmente a recuperação dos índices de segurança pública em nosso estado, fazendo desse ponto fraco um ponto forte que o Espírito Santo tem quatro anos. Ok, muito obrigado. O senhor continua agora fazendo pergunta para a candidata Brice Bragato. 30 segundos. Ex-deputada Brice Bragato, o Espírito Santo tem 78 municípios e apenas 14 deles não têm na agricultura a sua principal atividade econômica. A agricultura pode ser uma atividade altamente rentável, se tiver tecnologia, ou pode ser uma atividade de baixa renda, quando os pequenos agricultores sobrevivem na agricultura de subsistência. Qual é a sua proposta para elevar o padrão de renda dos pequenos agricultores capixabas? Dois minutos para a resposta. Posso falar com muita propriedade nesse assunto, porque eu sou servidora pública efetiva, trabalho no INCRA, diariamente no campo, junto com os pequenos agricultores. Nós temos diversas propostas. Assistência técnica aos pequenos agricultores, que hoje é muito insuficiente. Essa universidade pública, com campos avançados, utilizando as estruturas do INCAPER, dos outros órgãos públicos, é um dos elementos mais importantes, é uma proposta, inclusive, do movimento de pequenos agricultores, para que a gente faça chegar o conhecimento vivido pelos agricultores aos bancos da universidade, seja transformado em ciência, tecnologia e apropriado por essa população. Precisamos garantir, vamos garantir, o escoamento da produção. O maior desespero hoje de um acertado de um pequeno agricultor é que ele planta e o seu plantio acaba sobrando lá na roça. Então, diversificar o plantio das culturas, garantir o escoamento da produção, estimular o associativismo, para que eles possam vender direto do campo para a cidade, através de feiras, sem a intermediação do SEASA ou dos particulares que estão ali ao redor. E, principalmente, implantando de verdade o plano de aquisição de alimentos, por creches, hospitais, escolas, diretamente da agricultura familiar. Ainda temos 30? Então, o dilema está em que o Estado é muito omisso. O senhor foi secretário de Agricultura, o meu outro concorrente que está aqui do lado também foi secretário de Agricultura, e até hoje o povo da roça, eu sou filha de pequeno agricultor, não chegou para ele a oportunidade que tanto se promete que agora se pergunta. Então, acho que uma funcionária do INCRA, assistente social, com 30 anos de formada, é a pessoa mais indicada para cuidar bem deste público. Ok. Um minuto para a réplica, por favor. Foi bom ter lembrado que eu fui secretário de Agricultura. Na época, inclusive, fui responsável pela criação do Centro Tecnológico do Café, que é dirigido até hoje pelo engenheiro Federico Dyer, que ajudou os pequenos produtores de café a elevar seus padrões de produção, qualidade, produtividade e aumentar a sua renda. Eu pretendo, chegando ao governo, levar a experiência que eu fiz em Vitória com o projeto Terra, de urbanização dos bairros pobres, levar para os patrimônios e distritos. O Espírito Santo tem 400 distritos e patrimônios que têm infraestrutura escassa e tardia, e a pessoa viver na roça, viver da agricultura, ela não precisa tomar água de poço, não precisa sofrer que não pegue a televisão, não precisa estar num lugar que não pegue a internet, as estradas não precisam ser ruins. Esse é o grande projeto que eu tenho para levar dignidade e condições para que o agricultor possa ser um pequeno empresário rural e obter da agricultura renda suficiente para viver dignamente no campo, com as facilidades da vida moderna. Muito bem, a candidata Brice tem um minuto para a tréplica. Pois é, contando os quatro anos do Albuíno em que o senhor foi secretário. Os quatro do Vitor, em que o outro concorrente, Renato Casagrande, foi secretário. Os quatro do Zainar, em que o seu partido governou. Mas os sete, os oito de Paulo Artungo, em que o seu partido ficou na Secretaria de Agricultura até um dia desses, o povo ainda não tem respostas para essas grandes questões. Então, eu acho que, de uma vez por todas, os eleitores que estão aí nos assistindo estão vendo que aqui os candidatos tiveram as oportunidades e não fizeram. Se você quer um projeto voltado realmente para a questão social, onde se inclui a pequena agricultura, você entra em campo para que a gente seja eleita governadora do Espírito Santo. Porque, na verdade, na hora da eleição, o discurso é sempre para os pequenos. Mas, para quem tem incentivos fiscais próprios do Estado e não nacionais, para a Aracruz, para os plantadores de cana, para a Samarco Mineração, para as grandes indústrias, não espere nada para a agricultura familiar. Ok, muito obrigado, candidata. No próximo bloco, agora, os candidatos respondem a perguntas temáticas. Perguntas temáticas elaboradas por jornalistas da TV Capixaba. Não saia daí, a gente volta já.